Aumente o volume, porque você está entrando no mundo musical da maior equipe do Brasil Huracão 2000, a número 1 do Brasil Oferecimento Se for dirigir, não beba Huracão, 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 huracão dos 2000 Eu sou o Real Kama Sutra, essa aqui é o que lancei, aqui na furacão, é o bonde do Mengão sem freio Tô sem freio, tô sem freio, eu tô chegando, eu tô chegando Tô sem freio, tô sem freio, é o bonde do Mengão sem freio Tô sem freio, tô sem freio, eu tô chegando, eu tô chegando Tô sem freio, tô sem freio, é o bonde do Mengão sem freio Fica de lado, mulher, fica de lado, mulher, fica de lado, mulher Eu tô chegando, eu tô chegando Fica de lado, mulher, fica de lado, mulher, fica de lado, mulher Eu tô chegando, eu tô chegando Tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio Rio de Janeiro está no ar o Programaço da Furacom 2000 aqui na sua band para te fazer muito mais feliz e te levar ao clima dos bailes da número 1 do Brasil. E hoje o nosso DJ é o Vaguinho. Boa tarde. Boa tarde, Pri. Boa tarde, Paizão. Boa tarde a você que está ligadinho em casa. Está no ar o Programaço da número 1 do Brasil. Isso. E aqui do meu lado, meu maridão, Romulo Costa. Boa tarde, Prisciano 7. Boa tarde, DJ. Boa tarde especial para Zacaré Paguá, especialmente para o Rio das Pedras. É nesta sexta, a volta da Furacão 2000 ao Castelão das Pedras. É um show especial com o grupo Bom Gosto. Você não pode perder. É nesta sexta, no Rio das Pedras. E hoje é terça-feira. Muita gente tem aquela dificuldade de entrar num balo e espantar a preguiça, né? Mas para você retomar a rotina com aquele sorriso no rosto, a Furacão 2000 vem invadindo a telinha da Band, trazendo o funk mais VIP do Brasil. E daqui a pouquinho aqui no programa tem o nosso Top 5, trazendo as músicas mais pedidas da semana. E eu já vou adiantar que tem novidade na parada. Não dá para perder, viu? Mas já já também rola o Conectado e os bastidores de mais uma gravação do novo DVD Armageddon 2. Imperdível! Mas para você entrar no clima da número 1 do Brasil, empurra um pouquinho a mesinha, empurra um pouquinho o sofá, aumente o volume, vamos dançar! Ele me toca de um jeito pra me enlouquecer E se a paixão é loucura ou é só prazer Segura pelo cabelo parece maldade E a minha cintura aperta com vontade Eu não sei se me entrego, renego, só sei Que eu muito te quero, tô doida pra te devorar Propaga, dizendo palavras sem censura Me beija, me agrava, tremendo as estruturas Eu sinto o seu cheiro, me torno uma felina Sem motivo ou razão, só você me alucina Coisa de pele, paixão que me calou, mas que me faz virar Ele me aquece, incendeia E ao mesmo tempo faz arrepiar É você, é você, é você Que faz eu me achar em querer Só você, só você, só você e eu A número, a número, a número um do Brasil Hoje eu vou, hoje, hoje, hoje eu vou botar pra ferver Sinta-se à vontade, ninguém vai me segurar Vou pro baile, só de saia Vou pro baile, só de saia Sabe por quê? Eu sento, eu sento, eu rebola Eu sento, eu sento sem parar Hoje a MC Thailita vai fazer você gamar Vai gamar, vai gamar Vai que vai que vai gamar Quando a MC Thailita começar a rebolar Sabe por quê? É o MC MD, eu quero ver tua coisa Soca, 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 soca Soca, 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 soca Aê mulherada, é a socada da furacão Foi MC MD, e não paro de soca A mulher vai a loucura, e não para de dançar Joga o cabelo e rebola Descendo até o chão Até o chão Até o chão Nas rádios, nos bailes Ou aqui na telinha da Band Você sempre curte as músicas mais bombadas Do mundo funk Imagina como seria maneiríssimo Levar esse batidão pra dentro do seu celular Agora com o ringtone Da Furacão 2000 Você pode transformar o seu telefone Em um verdadeiro baile funk Da número 1 do Brasil E pra isso, basta mandar a sua mensagem de texto Com a palavra Furacão sem o tio Para o número 48800 48800 Deixe o seu telefone personalizado E coloque um toque especial Pra cada um dos seus amigos No novo DVD Armageddon 2 São mais de 40 músicas Pra você escolher Peça já a sua Mandando o seu SMS Com a palavra Furacão sem o tio Para o número 48800 Ringtones Furacão 2000 Fazendo a cabeça da galera E agora fique de olho na telinha E aproveite pra conferir os pontos Que vão bombar com a Furacão 2000 Porque vem aí a nossa agenda de bailes Vamos lá Quarta Tem Itachoa e Itaboraí E Refúgio Carioca em Realengo Quinta Tem Rei do Bacalhau Na Washington Luiz Caneco 90 em São Gonçalo Olimpo na Vila da Penha E Boate 021 Luxury Na Barra da Tijuca Sexta Quadra do Salgueiro na Tijuca Vibe Show em São Gonçalo Barra Show na Barra Big Field em Campo Grande Castelo das Pedras em Jacarepaguá Tago Funk da Furacão 2000 Com Bom Gosto e David Boado Sábado Tem Nova Ilha dos Pescadores Na Barra da Tijuca Espaço Red House na Vila São Luiz Itachoa e Itaboraí Rio Sampa Cabana Catonho Fazenda Mendonha em Campo Grande Espaço Zero Grau na Freguesia Boqueirão no Passeio E Domingo Desgarden em São Gonçalo Caravana da Furacão 2000 Crebe de Padre Miguel Esporte Clube Pedro do Rio em Petrópolis E Via Show em São João de Meriti Tá chegando aí o Top 5 da Furacão 2000 Há 5 mais pedidas Vamos lá Jonathan Costa Salve, 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 paizão Salve, salve, galera de casa Tô invadindo a telinha da Número no Brasil Trazendo as músicas mais bombadas da programação da Furacão 2000 Então pra começar esse Top 5 com pé direito Tem uma estreia na nossa parada Porque na quinta posição de hoje Tem David Bolado com A Mulherada Confere aí A Mulherada começa a mexer 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 Essa aí galera é mais uma Que com certeza vai ser faixa do DVD Armagedon 2 E continuando o nosso Top 5 Tem mais um MC Que é prata da casa É da Número 1 do Brasil Eu tô falando dele MC Decão Que ocupa a quarta posição da nossa parada Se liga aí Olha só como ela faz Essa é mais uma do Decão Mão no joelho tremendo bumbum Mão no joelho tremendo bumbum Esse é o novo aquecimento Aquecimento, aquecimento O Decão que fez pra tu Mulherada aqui do bairro Mão no joelho tremendo bumbum Mão no joelho tremendo bumbum Joga o cabelo com o dedo na boca Tremendo a bundinha Que atrás fica um Que atrás fica um Mão no joelho tremendo bumbum Isso aqui, isso aqui não é axé Muito menos louco Isso é funk carioca Pra você mexer o bumbum Bumbum, bum, 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 bum Mulherada gosta muito Quando escuta o refrão Olha só como ela faz Essa é mais uma do Decão Mão no joelho tremendo bumbum Vocês acabaram de balançar ao som de mão no joelho com o MC Decão É moleque, o negócio é muito doido Mas segura a curiosidade porque vem aí a medalha de bronze do nosso Top 5 Que dessa vez vai pra rapaziada dos havaianos Ao som do João Sorrisão Aqui na telinha da Furacão 2000 Então, sente a batida Que doideira, hein? Que doideira! Vem com o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão Vem com o Furacão 2000 Ao vivo aqui Vai, 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 vai Havaianos chegou Vem com o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão O Brasil inteiro pode vir participar Com esse novo desafio do esporte Espetacular E quem fizer um gol Vai ter uma missão Vai ter que comemorar Igual o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão Vai tremendo o corpo todo Movimentando os braços Vem com o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão Vai pro lado Vai pro outro Vai pra cima e vai pra baixo Pra começar maneiro Tá aí os Havaianos Mais um artista exclusivo da Furacão 2000 Que é faixa do DVD Ar mais redondoso Falando os Havaianos Quero mandar um abraço pro Tomzão Tamo junto meu brother Ó, mas agora na telinha da Furacão 2000 Tem mais uma música Porque a medalha de prata de hoje É dedicada a todas as mulheres Então com vocês Então com vocês Tem fadinha Se liga aí Com tatuagem no corpo Você fica zanhadinha Me mostra essa fadinha Essa fadinha Essa fadinha Me mostra essa fadinha Essa fadinha Essa fadinha Quando a bluzinha levanta Dá pra ver uma asinha Me mostra essa fadinha Essa fadinha Essa fadinha Me mostra essa fadinha Essa fadinha Essa fadinha Mostra essa fadinha Mostra essa fadinha Vai Mostra, mostra, mostra Mostra, 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 mostra essa fadinha, mostra, 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 Mostra essa fadinha, mostra essa fadinha, vai Comprar quem tem estado hoje Vocês acabaram de curtir Fadinha, o meu novo som Que é a faixa do DVD Armageddon 2 Então tá tudo muito bom Mas é hora de conferir a primeira colocação do nosso Top 5 da Furacão 2000 Então olhe na tela porque vem aí Felina com Priscila no set E se a paixão é loucura ou é só prazer Segura pelo cabelo, parece maldade E a minha cintura até tá com vontade Eu não sei se me pego, renego Só sei que eu muito te quero Tô doida pra te devorar Propaga, digendo, palavras sem queixura Me beija, me agarra, tremendo essa estrutura Eu sinto seu cheiro, me toca uma selina Sem motivo, razão Só vou chegar, por cima, coisa de pele E a paixão que me calama, tem me fascina Ele me aquece Entender ao mesmo tempo Faz a fadinha É você Bom galera, o Top 5 vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido todas as nossas músicas E se é pra você que tá sentindo falta de alguma música É só ligar pra 107 FM Ou pra FM Dia e ó Vou tá muito na sua música predileta Beijo galera, ó Não sai daí não, porque daqui a pouquinho tem o nosso conectado E continua no embalo do som da número 1 no Brasil Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000 Neste sábado, no Boqueirão do Passeio, no centro do Rio Tem equipe Furacão 2000 As primeiras 2 mil latinhas de Itaipava a 50 centavos Se beber, não dirija E damas grátis até meia noite É sábado, no Boqueirão Que delícia Valeu, São Gonçalo O novo portal de voz da Furacão 2000 tá no ar E as promoções já estão estouradas Tá afim de ganhar uma TV de 42 polegadas? Então ligue pra 87182000 e responda a pergunta O que é a Furacão pra você? A melhor resposta do mês? Fatura! E tem mais, muito mais! Pra você que é fã da número 1 do Brasil e sabe tudo sobre a gente Participe do nosso quiz No fim do mês você pode ganhar um iPad ou ainda um DVD player por semana Além desses prêmios irados, você ainda pode concorrer a convites pra ir aos nossos bailes junto com 3 amigos Deixar recado pro fã clube, conhecer uma galera bacana no bate-papo e mandar seu alô Gostou, né? Tá esperando o quê? Ligue pro novo portal de voz da Furacão 2000 87182000 87182000 e divirta-se! Sua noite é no Rei do Bacalhau E nesta quinta você vai curtir o som da Furacão 2000 e MCGB Aquecimento das meninas Tomas grátis a noite toda Nesta quinta, equipe Furacão 2000 no Rei do Bacalhau Convoca geral! Sexta, dia 26, tem a grande volta da Furacão 2000 no Castelo das Pedras E na sexta, 26 de agosto, você não pode perder o som da número 1 do Brasil Fazendo o melhor pago funk da cidade junto com o Grupo Bom Gosto E pra finalizar a noite, David Bolado Sexta, dia 26, tem a grande volta da equipe Furacão 2000 Mais Grupo Bom Gosto no Castelo das Pedras Informações 34152992 Se prepara, Campo Grande E a Big Field vai ferver Terça, 6 de setembro Com a gravação mais esperada Gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Armagedon 2 Com apresentação do Paizão Romulo Costa E da Nossa Rainha Priscila Nocete Participação de Jonathan Costa Bruninha, Bodo Catarina Decão, Xará, MD Leandrias Abusadas David Bolado E muito mais É terça, 6 de setembro Na Big Field em Campo Grande Chama a galera que é a gravação do DVD Da Furacão 2000 Armagedon 2 Vai ser um estouro Pagou Funk com o grupo Sambaí e Furacão 2000 Todas as quartas-feiras da Ita Show em Itaboraí E nesta quarta Tem participação da MC Maísa Abusada Não dependo de homem Pra gozar nenhuma Dose dupla de cerveja a noite toda Se beber, não dirija Sambaí e Furacão 2000 Nesta quarta Na Ita Show Essa é mais uma promoção Exclusiva É 107 Você está curtindo O som pesado Da Furacão 2000 Aquecimento das meninas Aquecimento das meninas Que tão taradas, que tão se tão soltinhas Que tão querendo, que tão maluquinhas Coloque o brilho da nova estação no seu guarda-roupa Sempre antenada com a última moda HBS é a escolha certa pra você que tem atitude E gosta de se vestir com personalidade Venha conhecer os novos modelos e estampas E aproveite pra dividir as suas compras em até 6 vezes nos cartões de crédito Procure a loja mais próxima em 40 endereços Espalhados por todo o Brasil Porque pensou atitude, pensou HBS A marca que veste o seu estilo E depois dessa dica de moda É hora de conferir um lugar que sempre lança tendência Então fique de olho em mais uma sequência de bailes da Furacão 2000 Vamos dançar! Vai começar, hein? Vai começar, hein? Vai começar, hein? Só pra quem tem tatuagem Eu os retos e me acaba Eu os retos e me acaba Eu os retos e me acaba Não me, não, não me promogue Eu os retos e me acaba Eu os retos e me acaba Eu os retos e me acaba Só pra quem tem tatuagem No tatuagem no corpo você fica assanhadinha Me mostra essa fadinha, essa fadinha, essa fadinha Aí, tem que ser criativo, hein? É só um pente, é só um lance E principalmente humildade É só um pente, é só um lance É só um pente, é só um lance Se você se apaixonar, não venha me cobrar romance Se hoje você me tem, não vai ter amanhã Te amo a noite inteira, te esqueço pela manhã Eu sou bandida, bandida, morfina da trepida Bandida, bandida, cachorrona de pisca Bandida, bandida, morfina da trepida Bandida, bandida É, tá, tá, porra, porra É, tá, tá, porra Sou chamada de bandida, cachorra atrevida Por todos os otários que passaram na minha vida Tô chamada de bandida, cachorra atrevida Por todos os otários que passaram na minha vida Você quer sentir prazer, prazer Só com a bandida tu vai ter, vai ter, vai ter Você quer enlouquecer, enlouquecer A furacão que tá tocando Ousadia vai rolar No baile da furacão Bota elas pra sentar Bota elas, bota elas, bota elas pra sentar Sentar, sentar Desse jeito que ela gosta Ousadia vai rolar Vai rolar Desse jeito Novinha solteira Faça o que eu vou mandar Preste atenção Ousadia vai rolar Novinha solteira Faça o que eu vou mandar Preste atenção Ousadia vai rolar Se prepara pra sentar Sem sentar Sem sentar Se prepara pra sentar Sem sentar Sem sentar Se prepara pra sentar Ousadia vai rolar Se prepara pra sentar É o Kama Sutra, vai cantar Vai cantar Bota elas, bota elas, bota elas pra sentar Desse jeito que ela gosta Vem com o MC Adriano Deixa ela dar Deixa ela dar pra quem quiser Deixa ela dar pra quem quiser Se ela quer dar o telefone dela, não se aborrece Deixa ela dar Deixa ela dar Não estressa a sua cabeça se ela A cura com mão do recado E a joa com firma Quarta, tem Itachoa e Itaboraí E Refúgio Carioca em Realengo Quinta, tem Rei do Macalhau Na Washington Luiz Caneco 90 em São Gonçalo Olimpo na Vila da Penha E Boate 021 Luxury na Barra da Tijuca Sexta, Quadra do Salgueiro na Tijuca Vai bichão em São Gonçalo Barra show na Barra Big Field em Campo Grande Castelo das Pedras em Jacarepaguá Tago Funk da Furacão 2000 com Bom Gosto e David Bolado Sábado, tem Nova Ilha dos Pescadores na Barra da Tijuca Espaço Red House na Vila São Luiz Itachoa e Itaboraí Rio Sampa Cabana Catonho Fazenda Mendonha em Campo Grande Espaço Zero Grau na Freguesia Boqueirão no Passeio E domingo Desgarden em São Gonçalo Caravana da Furacão 2000 Creme de Padre Miguel Esporte Clube Pedro do Rio em Petrópolis E via show em São João de Meriti O que fazer o que eu quero Traer e se valorizar Já cansei de ser otária Já cansei de ser otária Furacão 2000 Todo mundo quando sai pra curtir com a galera nos bailes da Furacão 2000 adora tirar altas fotos Mas e depois? O que fazer com esses cliques maneiríssimos? A minha dica é mandar pro óleo aqui Pra participar é muito fácil Envia sua foto através do site furacão2000.com.br Assim que a nossa página abrir Você vai ver o link fotos e a seção óleo aqui Dê aquela clicadinha pra enviar os seus melhores momentos Capriche na história E não se esqueça de dizer quem é quem na foto Óleo aqui, mais um espaço pra você no programaço da Furacão 2000 E por falar em óleo aqui, vamos conferir quem já fez a coisa certa E mandou o seu clique pra gente Então roda o VT Olha eu aqui, você na telinha da número 1 do Brasil O William é o fã número 1 da Furacão 2000 E além disso, não tem uma segunda-feira que ele não marque presença Na West Show E adivinhem quem também está sempre por lá? O paizão Romulo Costa e também a nossa rainha Priscila Norcete Essa foto aí ó, o William já colocou no porta-retrato de casa Quem também encontrou com Priscila Norcete na West Show foi a Letícia A gatinha aproveitou pra fazer o seu clique ao lado da apresentadora E correu pro computador pra bombar no nosso Olha eu aqui A Monique estava de castigo sem curtir os baile da Furacão 2000 Por causa do filhão Mas agora que o garotão já completou 5 meses Ela aproveitou pra tirar uma folguinha e se divertir com as amigas No baile da Furacão 2000 no Olimpo E pra fechar tem o bonde da Braiane Quebrando tudo com a Furacão 2000 no Cabana Catonho Se liga só na produção e na pose das meninas Puro luxo assim Só nos baile da Fura, rapá Envie você também a sua foto para o site www.furacão2000.com.br Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000 Convoca geral Sexta dia 26 tem a grande volta da Furacão 2000 No Castelo das Pedras E na sexta 26 de agosto Você não pode perder o som da número 1 do Brasil Fazendo o melhor pago funk da cidade Junto com o grupo Bom Gosto E pra finalizar a noite David Bolado Sexta dia 26 tem a grande volta da equipe Furacão 2000 Mais Grupo Bom Gosto no Castelo das Pedras Informações 34152992 Que delícia! Ao som da Furacão 2000 É neste domingo No Dancing Garden Anexa ao Clube Tamoio A Martineque Boa São Gonçalo Tem caravana da Furacão 2000 Com apresentação de Jonathan Costa E mais MC Anitta David Bolado Xará E MC G7 Neste domingo No Dancing Garden Anexa ao Clube Tamoio Em São Gonçalo Seu grande irmão Jonathan Costa Apresentando essa festa lindíssima Valeu São Gonçalo! Venha conhecer o Instituto de Beleza Priscila Nocete Em Madureira Um salão com que existe De mais moderno Em produtos Serviços E equipamentos Além de uma equipe formada Pelos melhores profissionais De unha, cabelo E estética Atendimento personalizado E ainda um exclusivo spa Para noivas e debutantes Tudo isso você encontra No Instituto de Beleza Priscila Nocete Referência de bom gosto Qualidade E sofisticação Em um único lugar Alô, alô São Gonçalo Nesta quinta A noite é das primas E o clima vai esquentar No Caneco 90 Ao som da Furacão 2000 E MC Luan Vou dormir lá em cima Na casa das primas Lá o isque é do bom E as melhores minhas Nesta quinta Venha aproveitar Sua noite No Caneco 90 Ao som da Furacão 2000 E se prepara Terça Seis de setembro Esta da Furacão 2000 Com MC Rico MD Rael Pula Capo E muito mais E não se esqueça Nesta quinta MC Luan E na terça Seis de setembro Esta da Furacão 2000 Mais informações Dois meia zero um Sete zero nove zero Neste sábado No espaço Red House Em Duque de Caxias Furacão 2000 Com a noite do cabaré Show com MC Rico Eu vou largar minha casa E vou morar no cabaré É neste sábado No espaço Red House Na Vila São Luís Furacão 2000 Em MC Rico Terça Dia seis de setembro Véspera de feriado No Olimpo da Vila da Penha Tem a gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Com a apresentação do paizão Romulo Costa E da nossa rainha Priscila Mossetti Com participação dos MCs Jonathan Costa David Bolado Parafuso Jaula das Gostosudas Xará Cadu e as Gatinhas Anitta Bruninha Deves Rico Decau Modo Catarina E muito mais Terça Seis de setembro Não se esqueça Tem gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 No Olimpo Classificação 18 anos Pago Funk Com o grupo Sambaí E Furacão 2000 Todas as quartas-feiras Da Itachou Em Itamoraí E nesta quarta Tem participação Da MC Mas a abusada Não dependam de homem Pra dois a nenhuma Dose dupla de cerveja A noite toda Se beber Não dirija Sambaí E Furacão 2000 Nesta quarta Na Itachou Essa é mais uma promoção Exclusiva É Cintos e Sete Você está curtindo O som pesado Da Furacão 2000 É uma uses Geto de Gavana Senta que senta que senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola Você se olha no espelho e não fica muito satisfeita com o que vê? Então venha para o Instituto de Beleza Priscila na Sete Um salão localizado no coração de Madureira Criado especialmente para você ficar ainda mais linda Só no Instituto de Beleza Priscila na Sete Você encontra um super time de profissionais Preparados para te transformar em uma nova mulher E a melhor parte vem agora, hein? Porque no Instituto ficar bonita não custa caro Afinal os precinhos cabem direitinho no seu bolso E de terça a quinta você ainda encontra promoções super bacanas Para gastar bem pouco e sair de lá super poderosa Para ficar por dentro de todas as novidades É só correr para a internet e acessar o Twitter no endereço que está aparecendo aqui na telinha Instituto de Beleza Priscila na Sete Onde realizar o seu sonho é a nossa satisfação É na rua Américo Brasiliense, número 148, em Madureira Eu estou te esperando E depois dessa dica especial Eu vou aproveitar para chamar mais uma festa VIP da número 1 do Brasil Então confere aí mais uma sequência de bailes com a Furacão 2000 Vamos dançar! A número 1 do Brasil Mão no joelho tremendo bumbum Mão no joelho tremendo bumbum Esse é o novo aquecimento O decão que fez pra tu Mulherada aqui do bairro Mão no joelho tremendo bumbum Mão no joelho tremendo bumbum Joga o cabelo com o dedo na boca tremendo a bundinha Que atrás fica um Que atrás fica um Mão no joelho tremendo bumbum Me deu pra ti Ai meu som Vai dar o peintim Vai dar o peintim Vai dar o peintim Hoje o senhor vai dar o peintim Hoje eu tô facim, hoje não tem pra ninguém Hoje eu tô facim, hoje só vai dar o pretinho Agora eu sou delas, hoje só vai dar o pretinho Eu sou, eu sou, eu sou delas, eu sou delas, eu sou delas Eu sou, eu sou, eu sou delas, eu sou delas Eu sou, eu sou, eu sou delas, eu sou delas, eu sou delas Eu sou, eu sou, eu sou delas, eu sou delas Sou intombável, safado, levando várias pro céu Baquiou na zona, puta, famoso pretinho de mel Se beber não se apaixone por mim, eu não sou só seu mulher Sou de todas elas, tá? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou delas Eu sou delas, eu sou delas, eu sou delas Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou delas Eu sou delas, eu sou delas, eu sou delas Eu sou, eu sou delas, eu sou delas, 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 delas Sou de todas elas, eu sou delas, 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 delas Vai dar o pretinho, vai dar o pretinho, vai dar o pretinho, o Ju só vai dar o pretinho. Hoje eu tô facinho, o Ju não tem pra ninguém, o Ju, o Ju tô facinho, o Ju só vai dar o pretinho. Agora eu sou dela, o Ju só vai dar o pretinho, vai dar o pretinho. Atenção para as últimas gravações do DVD Furacão 2000, Olimpo da Vila da Penha e também na Big Field em Campo Grande. Roda aí a nossa agenda completa, vai lá. Quarta, tem Itachô em Itaboraí e Refúgio Carioca em Realengo. Quinta, tem Rei do Bacalhau na Washington Luiz, Caneco 90 em São Gonçalo, Olimpo na Vila da Penha e Boate 021 Luxury na Barra da Tijuca. Sexta, Quadra do Salgueiro na Tijuca, Vai Bichão em São Gonçalo, Barra Show na Barra, Big Field em Campo Grande, Castelo das Pedras em Jacarepaguá, Tago Funk da Furacão 2000 com Bom Gosto e David Bolado. Sábado, tem Nova Ilha dos Pescadores na Barra da Tijuca, Espaço Red House na Vila São Luiz, Itachô em Itaboraí, Rio Sampa, Cabana Catonho, Fazenda Mendonha em Campo Grande, Espaço Zero Grau na Freguesia, Boqueirão no Passeio e Domingo. Desgarden em São Gonçalo, Caravana da Furacão 2000, Creme de Padre Miguel, Esporte Clube Pedro do Rio em Petrópolis e Via Show em São João de Meriti. O que eu quero é pra ele valorizar, já cansei de ser otária, já cansei de ser otária. Buracão, 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 Buracão dos 2000. Com certeza você de casa já ouviu algum amigo ou conhecido falando do novo portal de voz da Furacão 2000. Então se você tá de bobeira e ainda não ligou, tá dando mole. Só no 87182000 você se diverte participando do quiz da número 1 do Brasil e ainda pode faturar um iPad 2 igualzinho a esse aqui, gente. É muito bacana, você pode acessar o nosso site, curtir as novidades da web e ainda levar pra escola ou pra faculdade pra fazer as suas anotações. Mas se você prefere ficar em casa assistindo televisão, não tem problema. Porque o portal de voz da Furacão 2000 também preparou uma boa pra você. É só ligar pro 87182000 e responder a pergunta O que a Furacão 2000 significa pra você? A resposta mais criativa do mês leva pra casa essa super TV de LCD de 42 polegadas. Tá esperando o que pra ligar? 87182000, 87182000. O novo portal de voz da Furacão 2000. Participe. E por falar em coisas modernas como TV de LCD, iPad, é hora da galera de casa curtir esse quadro que mostra tudo o que rola pelo mundo virtual. porque está no ar o Conectado com o Danadão Jonathan Costa. Imagine a cena. Você está tentando trocar o pneu do seu carro quando de repente você é atacado por um enorme e feroz filhote de gato. É isso aí. No vídeo de hoje, que só tem 21 segundos e milhares de acessos na rede, o protagonista é um gatinho que não tá nem aí se o cara queria trocar ou não o pneu. Confere. Explore um monte de carro ou não. O que você está fazendo? Olha aqui. Vamos lá. Cara, o mais engraçado é que mesmo depois do rapaz mandar ele sair, o gatinho volta pra cima do macaco. Se toda troca de pneu fosse divertida assim, até eu ia querer trocar algumas vezes, né? Eu vou nessa, galera, mas você não precisa esperar até amanhã pra falar comigo. Acesse o meu Twitter e mande a sua ideia pro nosso conectado que fica cada vez mais com a sua, cara. Beijos e amanhã eu volto com mais um Furacão 2000 News, especialmente pra vocês. Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000. Sabe por que Itaipava é a cerveja sem comparação? Porque ela foi feita exclusivamente pra você. Itaipava é alegre como a turma do futebol. É descontraída como a galera do churrasco. É inesquecível como seus grandes amigos. Itaipava é do seu jeito. E o seu jeito é único, especial. Por isso, Itaipava é a cerveja sem comparação. Se for dirigir, não beba. Se prepara, Campo Grande. Que a Big Field vai ferver. Terça, 6 de setembro. Com a gravação mais esperada. Gravação do DVD Furacão 2000. A Magedon 2. A Magedon 2. Com apresentação do Paizão Romulo Costa e da Nossa Rainha Priscila Lossete. Participação de Jonathan Costa, Bruninha, Bodo Catarina, Decão, Xará, MD, Leandrias Abusadas, David Bolado e muito mais. É terça, 6 de setembro, na Big Field em Campo Grande. Chama a galera que é a gravação do DVD da Furacão 2000. A Magedon 2. Vai ser um estouro. O novo portal de voz da Furacão 2000 está no ar. E as promoções já estão estouradas. Está afim de ganhar uma TV de 42 polegadas? Então ligue para 87182000 e responda a pergunta. O que é a Furacão para você? A melhor resposta do mês, fatura. E tem mais, muito mais. Para você que é fã da número 1 do Brasil e sabe tudo sobre a gente, participe do nosso quiz. No fim do mês você pode ganhar um iPad ou ainda um DVD player por semana. Além desses prêmios irados, você ainda pode concorrer a convites para ir aos nossos bailes junto com 3 amigos, deixar recado para o fã clube, conhecer uma galera bacana no bate-papo e mandar seu alô. Gostou, né? Está esperando o quê? Ligue para o novo portal de voz da Furacão 2000. 87182000. 87182000. E divirta-se. Convoca geral. Sexta, dia 26. Tem a grande volta da Furacão 2000 no Castelo das Pedras. E na sexta, 26 de agosto, você não pode perder o som da número 1 do Brasil. Fazendo o melhor pago funk da cidade junto com o Grupo Bom Gosto. E para finalizar a noite, David Bolado. Sexta, dia 26. Tem a grande volta da equipe Furacão 2000. Mais Grupo Bom Gosto no Castelo das Pedras. Informações 34152992. Que delícia! Ao som da Furacão 2000. É neste domingo, no Dancing Garden. Anexo ao Clube Tamoio. A matineca e bomba São Gonçalo. Tem caravana da Furacão 2000. Com a apresentação de Jonathan Costa. E mais, MC Anitta. David Bolado. Xará e MC G7. Neste domingo, no Dancing Garden. Anexo ao Clube Tamoio. Em São Gonçalo. Seu grande irmão Jonathan Costa apresentando essa festa lindíssima. Valeu, São Gonçalo! Pago Funk com o Grupo Sambaí e Furacão 2000. Todas as quartas-feiras da Ita Show em Itaboraí. E nesta quarta, tem participação da MC Maísa Abusada. Não dependo de homem, só pra gozar nenhuma. Doce dupla de cerveja a noite toda. Se beber, não dirija. Sambaí e Furacão 2000. Nesta quarta, na Ita Show. Essa é mais uma promoção exclusiva. Uou, é 107! Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000. Amanhã você não pode perder Furacão 2000 na Ita Show. Furacão 2000 também no Refúgio Carioca. Na quinta, você não pode perder o som pesado da Furacão 2000. O paredaço da Furacão 2000 no Rei do Bacalhau. Caneco 90 em São Gonçalo. Olimpo da Vila da Penha. E Boate 021 na Barra da Tijuca. E sexta-feira é dia de alegria e diversão. Dia da Furacão 2000, sacudir a quadra do Salgueiro. Vai bichou em São Gonçalo. Tem barra show na Barra da Tijuca. Big Fills em Campo Grande. E a volta da Furacão 2000 ao Castelo das Pedras. Com super Pago Funk com o Grupo Bom Gosto. E ainda a presença do MC David Bolado. Você não pode perder. E neste sábado, Furacão 2000 na Ilha dos Pescadores. Espaço Red House na Vila São Luís. Furacão 2000 na Ita Show e Itaboraí. Rio Sampa. Cabana do Catonho. Fazenda Mendanha. Espaço Zero Grau na Freguesia. Ainda no sábado, Boqueirão do Passeio. Quadra da Palmeira aí mesmo em Belfa Roxo. E Domingão, pra você não desanimar. A melhor pedida é curtir o som da número 1 do Brasil no Dancing Garden em São Gonçalo. Com a matinê da Furacão 2000. Tem creme de Padre Miguel. Tem via show na Dutra. Essa festa lindíssima. Esporte Clube Pedro do Rio em Petrópolis. E eu queria agradecer a toda a galera que tem comparecido em massa. em todas as gravações do DVD Armageddon 2. E ajudado a Furacão 2000 a fazer todas essas festas lindíssimas. Porque com certeza, se não fosse a presença de todos vocês, as gravações não teriam a mínima graça. E já que a gente falou em DVD, é hora de curtir mais um pouquinho do que rolou nas últimas gravações. Então confere aí. A número, a número, a número 1 do Brasil. Passa até o chão. Passa até o chão. No top, que o baile já vai começar. Eu vim pra rebolar até o chão. Sentir a vibração do sol em mim. Todo mundo gosta, todo mundo gosta. DJ! Ajuda a tremer o chão. Soltando o ritmo do tabuzão. Cheguei, sentei a hora para sair. Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa. Essa partida, toque ela, dança até o chão. Fique agitada, rebola o som do panacão. Não quer brincadeira, ela quer ir pra noiteira. Dança a noite inteira, só quer zoar só. Então vem, sentir a emoção. Então vem, dar vida em suas mãos. Então vem, não pare de dançar. Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa. Vai começar, hein? Vai começar, hein? Vai começar, hein? Só pra quem tem tatuagem. Não me, não, não me provoque. Só pra quem tem tatuagem. Com tatuagem no corpo você fica sanhadinha. Me mostra essa fadinha, essa fadinha, essa fadinha. Quando a blusinha levanta dá pra ver uma asinha. Me mostra essa fadinha, essa fadinha, essa fadinha. Me mostra essa fadinha, essa fadinha, essa fadinha Mostra essa fadinha, mostra essa fadinha, vai! Mostra, mostra, mostra Mostra, mostra, mostra Mostra, mostra, mostra Mostra essa fadinha, essa fadinha Mostra, mostra, mostra Mostra, mostra, mostra Todo me mostra a fadinha O feitiço vai rolar Nas rádios, nos bailes ou aqui na telinha da Band, você sempre curte as músicas mais bombadas do mundo funk. Imagina como seria maneiríssimo levar esse batidão pra dentro do seu celular. Agora com o ringtone da Furacão 2000, você pode transformar o seu telefone em um verdadeiro baile funk da número 1 do Brasil. E pra isso, basta mandar a sua mensagem de texto com a palavra Furacão sem o tio para o número 48800. 48800. Deixe o seu telefone personalizado e coloque um toque especial pra cada um dos seus amigos. No novo DVD Armagedon 2, são mais de 40 músicas pra você escolher. Peça já a sua mandando o seu SMS com a palavra Furacão sem o tio para o número 48800. Ringtones Furacão 2000, fazendo a cabeça da galera. E agora fique de olho na telinha e aproveite pra conferir os pontos que vão bombar com a Furacão 2000. Porque vem aí a nossa agenda de bailes. Vamos lá. Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000. Com Boca Geral. Sexta, dia 26. Tem a grande volta da Furacão 2000 no Castelo das Pedras. E na sexta, 26 de agosto, você não pode perder o som da número 1 do Brasil. Fazendo o melhor pago funk da cidade, junto com o Grupo Bom Gosto. E pra finalizar a noite, David Bolado. Sexta, dia 26. Tem a grande volta da equipe Furacão 2000. Mais Grupo Bom Gosto no Castelo das Pedras. Informações 34152992. Que delícia! Ao som da Furacão 2000, é neste domingo, no Dancing Garden. Anexo ao Clube Tamoio, a matineca e bomba São Gonçalo. Tem caravana da Furacão 2000, com a apresentação de Jonathan Costa. E mais, MC Anitta, David Bolado, Xará e MC G7. Neste domingo, no Dancing Garden. Anexo ao Clube Tamoio, em São Gonçalo. Seu grande irmão Jonathan Costa apresentando essa festa lindíssima. Valeu, São Gonçalo! O novo portal de voz da Furacão 2000 tá no ar. E as promoções já estão estouradas. Tá afim de ganhar uma TV de 42 polegadas? Então ligue pra 87182000 e responda a pergunta. O que é a Furacão pra você? A melhor resposta do mês, fatura! E tem mais, muito mais. Pra você que é fã da número 1 do Brasil e sabe tudo sobre a gente, participe do nosso quiz. No fim do mês, você pode ganhar um iPad ou ainda um DVD player por semana. Além desses prêmios irados, você ainda pode concorrer a convites pra ir aos nossos bailes junto com três amigos, deixar recado pro fã clube, conhecer uma galera bacana no bate-papo e mandar seu alô. Gostou, né? Tá esperando o quê? Ligue pro novo portal de voz da Furacão 2000. 87182000. 87182000. E divirta-se! Alô, alô, São Gonçalo! Nesta quinta, a noite é das primas. O clima vai esquentar no Caneco 90. Ao som da Furacão 2000 e MC Luan. Vou dormir lá em cima, na casa das primas. Lá o uísque é do bom e as melhores minas. Nesta quinta, venha aproveitar a sua noite no Caneco 90 ao som da Furacão 2000. E se prepara! Terça, seis de setembro. Esta da Furacão 2000 com MC Rico, MD, Rael, Pula, Capo e muito mais. E não se esqueça, nesta quinta, MC Luan. E na terça, seis de setembro, esta da Furacão 2000. Mais informações, 2601-7090. Neste sábado, vem Fazenda Mendanha e Campo Grande, com a equipe Furacão 2000. Todos os sábados, aqui no Fazenda Mendanha, casa lotada, muita gente bonita. Pode trazer os seus amigos, porque olha, é um luxo. Terça, dia seis de setembro, véspera de feriado. No Olimpo da Vila da Penha, tem a gravação do DVD Furacão 2000 Armageddon 2. Com a apresentação do paizão Romulo Costa e da nossa rainha Priscila Nocete. Com participação dos MCs. Jonathan Costa, David Bolado, Parafuso, Jaula das Gostosudas, Xará, Cadu e as Gatinhas, Anitta, Bruninha, Deves, Rico, Decão, Modo Catarina e muito mais. Terça, seis de setembro, não se esqueça, tem gravação do DVD Furacão 2000 Armageddon 2, no Olimpo. Classificação 18 anos. Pago Funk, com o grupo Sambaí e Furacão 2000, todas as quartas-feiras da Ita Show em Itaboraí. E nesta quarta, tem participação da MC Maísa Abusada. Não dependo de homem, pra gozar nenhuma. Dose dupla de cerveja a noite toda. Se beber, não dirija. Sambaí e Furacão 2000, nesta quarta, na Ita Show. Essa é mais uma promoção exclusiva. Uou, é 107! Você está curtindo o som pesado da Turacão 2000. Essa é a nova moda. É tira e bota, mulher! Essa é a nova moda. É tira e bota, mulher! Tira e bota, tira e bota, bota a mão no joelhinho. Tira e bota, tira e bota, bota o dedinho na boca. Tira e bota, tira e bota, bota a mão no joelhinho. Ligue e mande o seu recado pra gente Vamos ouvir o recadinho de hoje Oi Priscila, meu nome é Simone de Oliveira Mossa Eu moro em Guadalupe E eu queria saber Priscila, como você conseguiu ficar com essa voz de locutora linda Simone de Oliveira, um beijo pra você, um beijo pra todo mundo de Guadalupe Impressão sua, tá? Minha voz não é de locutora Passa longe, mas com tantos anos trabalhando com televisão, com palco A gente aprende a impostar a voz Isso que dá um efeito, mas quando eu chego no baile Eu fico até com a voz grossa, as pessoas falam Nossa, você ficou com a voz diferente porque a gente tem que impostar a voz Senão ela acaba um dia E são muitos anos, já vão fazer nove anos que eu já tô trabalhando nisso Então imagina se eu não cuidar da minha voz Mas um beijo, obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua mensagem Um beijo pra todo mundo de Guadalupe E se você também quer ver o seu recado bombando na telinha da Band É só participar do novo portal de voz da número 1 do Brasil Ligando pro 87182000 E pra quem curte as novidades da Furacom2000 através da web Lá você encontra um espaço pra mandar o seu alô E o pessoal aproveita a sessão, seu recado na TV Pra escrever de tudo um pouco, gente A Annelise de São Gonçalo Deixou um recado pro maridão Adriano Quem não dá assistência, abre concorrência O que que é isso, Annelise? Isso tá perigosa, hein menina? Olha, esse marido tem que tomar cuidado A Andresa Couto também tá participando E pedi um beijo muito especial pra ela e pra todo mundo de Madureira Que tá sempre ligadinho no programa da Fura Um beijo Annelise, um beijo pra todo mundo que manda o seu recado pra gente Obrigada pelo carinho E um abraço muito especial pra todo mundo de Madureira E se você puder dar uma passadinha, tá no Instituto de Beleza Priscila na Sete E se você aí de casa quer mandar o seu recado, fazer uma pergunta É só acessar o furacom2000.com.br Participe! Tá aí então, gente Finalzinho de programa Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência Daqui a pouquinho tem Furacão 2000 Na Rádio FM, o dia Agenda completíssima A partir de 4 da tarde Abraço, tchau Fui! Beijo no seu coração Tenha um ótimo dia Amanhã estamos de volta com muito mais Não perca E agora vamos dançar Quer, quer, amor Quer, quer, amor Quer, quer, amor Eu sou sua Quer, quer, amor Quer, quer, amor Quer, quer, amor Senta na cama Vou te falar Não sou de ficar gamada Você me faz tremer Me deixa ligada Seu cheiro, fico doida, tarada Apanhada Coisa louca Fico tonta Controlo Faço tico Não sou menina Mas gosto de brincar contigo Vem do jeito que quiser Mas só pode ser comigo Me beijar Me beijar na nuca Me faz maluca Uma loucura Te dê Quer amor Só o seu prazer Vamos a sonhar Dá só pra você Me beijar na nuca Me faz maluca Uma loucura Te dê Quer amor Só o seu prazer Vamos a sonhar Dá só pra você Quer, quer, amor Quer, quer, amor Quer, quer, amor Sou sua Quer, quer, amor Quer, quer, amor Quer, quer, amor Deita na cama Agora eu vou te dar um tratamento Pra ser curva Capitar o nosso momento Na hidro tem espuma Tipo nuvens ao vento Telefone, rádio Tudo, tudo tá desligado Relaxa, ninguém chama Nós perdemos contato Veia luz, perfume Tudo, tudo, tudo Tá preparado Me beijar na nuca Me faz maluca Uma loucura Te dê Quer amor Só o seu prazer Vamos a sonhar Dá só pra você Me beijar na nuca Me faz maluca Uma loucura Te dê Quer amor Só o seu prazer Vamos a sonhar Dá só pra você Quer, quer, amor Quer, quer, amor Quer, quer, amor Sou sua Quer, quer, amor Quer, quer, amor Quer, quer, amor Oferecimento É sem comparação É sem comparação Se for dirigir, não beba O LACAN 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000